E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de Don't Starry Together, que é algo que eu já deveria ter trazido um tempo, porque ele também tem mods, cara, e eu não trouxe, mas é que eu andava meio sem tempo e tal, aí hoje eu tô com um tempinho aqui, falei, ah, vamos gravar, vamos ver se eu consigo gravar um, talvez dois vídeos se der tempo aqui, que aí é beleza, né, a gente progride aqui no canal, faz muito tempo que tá parado, E ia ser bom ter um dia só pra gravar, aí ia ser beleza, eu gravava uns 20 vídeos, aí já upava, aí eu gravava mais 20, já upava, ficava tudo prontinho, bonitinho, dava pra lançar vários vídeos, mas com a correria que tá, tá complicado, e esse negócio aqui tá demorando, eu vou, eu ia falar que eu ia pular, mas aí agora já tá 60%, né, legal, que eu vou fazer uma gameplay aqui com vocês galera, de um mod de personagem que vocês já vão ter lido aí na descrição, no título, E tal, aí não vai ter graça, e galera, eu vou dar um corte aqui, porque tá demorando muito pra carregar aqui, na hora que terminar de carregar eu volto. Voltei galera, agora, depois de um ano pra carregar os mods lá, eu já pulei pra cá, olha quem que a gente tem aqui pra jogar, que lesgal, que lesgal, ele tem várias espadas, ele bate muito, e é a primeira vez que eu vou jogar com ele, vou jogar pela primeira vez junto com vocês, né, vamos lá, Ele não tem senso de direção, ou seja, ele vai ter um belo de buff, né, que se eu aperto o mapa, ele não tem mapa, cara, porque ele é meio bobão, ele não sabe a gente que é o mapa, mas ele tem várias vantagens, como a katana, o negócio pra guardar katana e tudo mais, e ele pode equipar as armas, se eu não me engano. É, uma vai estar sempre equipada na boca, aí ele ganha vários buffs, ele tem mais dano, tem mais velocidade de ataque, tem um monte de coisa, de bonificação. Eu não sei se eu consigo cortar, é, eu não consigo cortar as coisas com a espada ainda, mas eles vão implementar isso mais pra frente, de acordo com a página do mod e tal. Peraí, deixa eu só testar essa equipada, se eu consigo. É, o engraçado é que ele não gosta de matar bichinhos, ó lá. Trocar de arma, é, não troca, se eu for bater nele. Ele não, ele não treta, cara. Ele não treta com, com, com os bichinhos, então ele é do bem. Vamos testar a força dele. Ai, ai. Ai, ai. Tem uma espada que ataca de cima. É essa. Não sei se é essa mesmo. Não consegui perceber. É. Nossa, que fácil. Olha isso. Tipo, brinquei de matar as aranhas. Era pra ser mó difícil com essa espada equipada, eu brinco de matar ele. Essa daqui deve aumentar o ataque, alguma coisa assim, né, pela lógica. Bom, galera, quem não conhece esse personagem é do One Piece, um anime muito da hora, né, muito da hora mesmo. Mas que vem sendo lançado há muito, muito, muito tempo. E que, pelo jeito, não vai acabar nunca. Porque o cara gosta de fazer o anime e ele falou, não, eu vou lançar esse anime até o final dos dias. Enquanto até resistir, resistirá a One Piece. Porque, você sente que passou da metade do anime, mas tipo, metade do anime foi o quê? Já deu uns 600, 700, 800 mangás? Ah, não faço ideia. Eu sei que é muita coisa já. Ele é muito velho, acho que tem 15 ou 16 anos o anime já, o mangá. Então, tem muita coisa pela frente ainda pra acontecer, né. Vamos lá. Ah, eu não consigo tretar com o bichinho, né. Ah, que droga. É, também, com a força que ele tem, eu matei as aranhas como se não fosse nada. Seria muito roubado, né, se eu conseguisse acabar com ele tão fácil assim. O problema é que não dá pra montar a base, né, porque... A não ser que eu montar num caminho ruim desse. Sem senso de direção é meio complicado montar uma base. Tem, eu acho que outros dois mods ativos, só que eu não lembro qual botão que ativa, que é o de... Pra você conversar, o que não vai virar muito, porque eu tô jogando sozinho, tudo bem. Don't serve together, o certo era se jogar com alguém, mas não tinha porquê não jogar. Então, eu falei, ah, vou gravar agora assim mesmo. Será que o peru dá pra matar com a fada? Cadê o peru? Não dá. Quero quentetar, quero quentetar. Que madeira. Cortar. Teoricamente, pelo anime, ele ia passar a espada na árvore, ela ia cair. E de maneira muito fácil, ele ia cortar essa árvore, mas muito mesmo. Mas tudo bem. Espero que eles implementem isso logo, porque ia ficar legal. Isso é legal também, se ele conseguisse segurar as três espadas, né, mas pelo jeito que o jogo é, não dá pra fazer isso. Eu sei que essa espada aqui funciona como se ela fosse uma bag, ó. Aí é legal, porque você já tem uma bag que te dá... Acho que ela dá uns status bônus também. Depois eu só dou uma entrada no negócio do mod, que eu vou deixar aí. Eu vou deixar o oficial, né, que é pra baixar pela Steam, pra quem tiver o jogo pelo Steam, que eu não posso ficar apoiando catarita e tudo mais e tal, né, e tal. Depois eu vou ver se eu tenho como montar um modpack, pelo menos comigo, alguma coisa assim, porque... Eu tava reparando que vocês gostaram bastante dos modpacks que eu fiz. Tipo, é um dos itens que mais tem gente vendo é modpack. O problema é que tem muito jogo pirata, né, aí é complicado. Ainda mais agora que dá pra cima. Se você tiver o jogo pirata, se tiver Steam, se abrir o jogo pirata e cair Steam aberto, você pode perder só pra andar Steam, então toma cuidado quem usa jogo pirata, né, galera. Vamos pegar as coisinhas aqui. Porque as abelhas devem dar pra treinar, porque a abelha ataca. Deixa eu trocar de lugar as espadas, né, se tem que estar sempre com as espadas. Um big boy, né, né, que tá terminando. É, corre, negada, corre! Dois golpes. Cara, era pra ser difícil matar... Tipo, era pra ter algum desafio no matar... Nossa, que susto, eu olhei esse negócio e achei que era um bicho. Cadê o mel? Cadê o mel? Onde foi parar aqui? Meu melzinho. Nossa, é muito fácil matar esses bichos, olha isso. Tipo, tem um ataque de distância infinito. Ai, meu Deus. Quase que eu me ferro. Vamos comer. Deixa minha vida. E, nossa, ele tem muita vida. Bom, galera, acho que eu já vou deixando o vídeo por aqui, né. Se vocês quiserem conseguir mais, baixem o mod, que eu vou estar deixando o link na descrição, né. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se achar que eu curti, gostei, comentar e tudo mais, né. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.